Fala galera, beleza? Aqui quem tá com vocês é o Andrei, bem-vindos à última parte do Tekken Force no Tekken 4. Vamos para a Mishima Fortress, eu ainda tô jogando de Jin e essa é uma fase enorme, tá? Então eu vou jogar o máximo safe possível, porque aqui ó, a gente já começa com a sapatifaria. Então você já tem o boneco te atacando logo no começo, assim, tipo, você olhou pra frente e já tem o boneco vindo pra ser de você. Então, o máximo de concentração possível. Não sei, vai. Bom, sobrevivimos à primeira salinha aqui. Dá uma olhada aqui, ó. Que aqui é a mesma coisa. Cada sala provavelmente vai ter um inimigo que vai te pegar numa voadora e você não vai nem ver onde veio o negócio. Calma lá, calma lá, que é isso? Calma lá, calma lá, que é isso? Espera aí, calma aí. Ah, rapaz, que patifaria é essa? Os caras estão abusando, olha isso. Oxi. Oxi, os caras estão... Olha, que é isso? Olha lá. Pera aí, calma aí. Vou jogar aqui safe. Não, pera aí. Eu vou morrer aqui, certeza. Vou morrer. E aí, calma aí. E aí Gente, dá like pra ocupar, pode queira. Para, rapazes, desjogar, desjogar. Olha a tomada, viu? Olha lá. Olha lá, o Manu que fazia o Wave 10, que isso? Ah, tá bom assim, é. Vou pegar. Só um tequinho, só vou fazer o vacilo que eu fiz ali. E aquilo me custou ali muito. Vem, levanta. Não. É, rapazes. Não pegou. Ele veio primeiro. Eu tô entendendo o que você tá vendo com o FF e o FF4. Eu sou cinco. E aí? Esse você tá fazendo o que eu tô fazendo? Eu tô entendendo o que você tá vendo? Eu tô entendendo. Eu tô entendendo. Eu tô entendendo. Você tá entendendo. Pera aí, calma lá, pera aí, tia Cala a boca Nossa, life, ahhh, maravilha, venha Agora não me segura não Ah, não, pera aí, que ele me segurou, calma aí Ah, não, ó, 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 vem Morreu, já era, tá Também é outra parada que eu tenho que, é, esqueci de adivinhar o gol Mas eu tinha tipo muito errado Opa, pera aí, pera aí, calma lá Vamos dar uma ciota, vamos dar uma ciota E, 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 e É um bloco, meu filho Um, dois, três Uh, dois, dois, dois Bom um, dois, três Levanta! Levanta, Jin! Levanta! Taca de... Vai assar, né? Agachou bem na hora, filha! Guarda com isso, mano! Só sabe fazer isso! Olha aqui! Opa! Ainda é um dano desgraçado, tem que tomar cuidado, viu? Levanta, Jin! Pelo amor de Deus! Fica agachado não, moleque! Poxa! Agora tem que ficar aqui fazendo D1 pra poder ganhar! Caralho! Eu queria fazer a laser na Eletro, mas não deu tempo! Os caras caem do alto e me vem com a voadeira de mão ali, que isso, ai, 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 mano, eu realmente tô sem paciência, não vou ficar, pronto. Mano, aqui já é a reta final da fase, já, praticamente, é uma fase pequena, tipo, o mapa dela é pequeno, o problema é que você fica dando volta e volta se você pegar os inimigos na ordem onde abre as salas secretas, peraí, calma lá, não é assim, né? Agora, você vai vir pra frente, vai aparecer os carinha logo atrás, dando voadora de capoeira, que eu não sei porquê. Ok? 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 Opa, peraí, peraí, que isso? Uma tal Chad Aqui ó Ó o John Ó o Dave Aqui ó 7 vídeos ou mais todos os dias 1, 2, 3, 1, 2, 3 Agora mano Aqui é Sem condições Final da fase já Próxima porta já é rei hat Então Sim, é sério Então, mano Aqui eu falo Se você tiver um golpe pra te usar Que não te dê muita abertura Ó esse daqui ó Se você tá jogando tixinha ainda por cima Dê um cara Dê um, dê um, corpus e trust e é isso É vida e é isso A folga que é Vamos lá, vamos lá, vamos lá Calma lá, peraí, calma lá Isso Opa Não Aqui ó Eu não sei se eles dropam coisa Por isso que eu tô meio apreensivo aqui Porque eu não faço a menor ideia se eles dropam coisa Ah, dropam Dropa a vida Se dropa a vida, tá bom Tem que seja só um pouquinho Porque o rei hat Ele é igual o kazuya Então vai ter muito boneco em cima de mim Pelo menos uns 10 Bota aí na conta aí Pelo menos uns 10 Em cima de mim Tirando o boss Você vai sentar E vai ter que ter paciência Vamos fazer mais Eu te exato Porque eu mesmo Ah, vai ficar com o sogro no fígado agora Vai Vai pegando o outro ainda Ah, é, filha da mãe Ah, que isso O cara tava dando hill ali É isso mesmo? É isso mesmo, Brasil Oxi Não, é pra baixo, gente Não pra cima, gente Não é pra cima, gente É isso É, tamo aí Com um life Meia boa Ah lá, falei É agora, hein Isso é temor aoca Mano, aqui é rei hat Não tem caô Então Já é foda que é o rei hat Tá ligado? Tô tipo Mano Eu tô tentando jogar Não consigo jogar Ó, já tô aqui, ó Fudido já Sai, rapaz Não Não Que isso Sai Chispa Fio Sai Não dá pra correr Não tem espaço pra correr não, Rafaela Calma aí Meu alvo é ele Pera aí Ai, pera aí, Rafaela Calma aí, calma aí Nossa Que saco Eu volto quando eu chegar aí Voltei Vamos que vamos Dessa vez eu tô de life cheio, né Vamos ver se eu consigo não Não fazer bosta Dessa vez Mano, aqui ó DF1 É D1 na verdade Não DF1 DF1 é outra coisa, né Mas aqui ó D1, D1 Acabou É isso galera Muito obrigado por terem assistido Essa série até o final Se gostaram deixa o like Na descrição tá a playlist inteira Muito obrigado Valeu Um abraço E até mais E até mais